Oi gente, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas nenhuma, né? E vocês que querem acompanhar a Gordinha lá no Instagram, é arroba GordinhaLinda58 Gente, bora aqui os nossos babados, né? Mais uma resenha do Baixo Clero Vamos falar, né? Faz dias que a gente não fala dela, né? Vamos falar aqui da mentirosa de Taubaté? Portiça de Taubaté, Gabi de Taubaté, Grávida de Taubaté, Mentirosa de Taubaté, Bunda de Pano de Taubaté Nossa gente, tantos adjetivos pra ela, não é verdade? Tantos adjetivos Então, ela postou ontem que iria ter uma grande surpresa, né? Postou lá no Instagram, mas todo mundo já tava sabendo qual era a surpresa dela, né? Ah, voltou com os vlogs, foi gente, lembra? Eu tinha falado aqui em algumas resenhas, vocês que acompanham todas as nossas resenhas Eu tinha falado que ela iria voltar com os vlogs, gente, claro que iria voltar Então, a bonita de do Jacó tá dizendo que tava com saudades Que muita gente tava pedindo pra ela voltar com os vlogs Que até o pessoal da rua tava pedindo pra ela voltar com os vlogs Mas só que a gente sabe que é mentira, né gente? A gente sabe que é mentira dela Que a pessoa mente que a bunda bate palma Mente que nem sente Então, ela disse que estava com saudades dos vlogs Mentira! Ela tá com saudades, sabe de que, gente? Do dinheiro do Tutube Isso que ela está com saudades, né? E olha que a receita desse mês dela, gente Foi uma negação Por isso que ela tá voltando Por isso que ela tá querendo, ó Precisando de gingim Mas precisa, né, gente? Porque pra sustentar a filha A mãe dela, né? A dona Maracujá Os dois irmãos E o Gigolo, gente Tem que ganhar dinheiro mesmo Porque só as parcerias que por sinal Que por sinal Se vocês perceberem Ela não tá com tantas assim lá no Instagram E dizendo ela, né? Que vai voltar a ir pro tal de podcast É assim que chama, né? Vai voltar com os dois Vai ficar intercalando Vocês acreditam nisso, gente? Ai, ai, gente Vocês acreditam nisso? E a pessoa, gente É tão mentirosa Que a cara, assim, nem arde, sabe? Nem arde E outra coisa Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui Ela tá imitando, gente Eu não sei se é a Virginia Ou quem é Principalmente na abertura lá do Dos vídeos dela, né? Do vídeo dela Do vlog que ela fez Imitando, gente Tá imitando alguém ali Abre os braços Fala diferente Será que essa criatura Será que essa criatura Não se enxerga, gente? Que essa história Dela ficar Querendo imitar todo mundo Ela não é autêntica, sabe? Ela não é uma pessoa Que Seja ela mesmo Ela sempre tem que Invejar alguém Pra poder fazer aquela mesma coisa Que a outra pessoa faz Isso é muito triste Eu não queria ter Uma vizinha dessa, gente Vocês queriam Deus me livre e guarda Eu não queria ter uma pessoa dessa Perto de mim De jeito nenhum Gente, como a Gabi A Gabi Maguissan, gente São pessoas que atrasam A vida das pessoas É Porque era invejosa E a inveja Atrai muita coisa ruim Você que é espírita, né? E conhece o canal da Gabi Tá sabendo mais ou menos Do que que eu estou falando Pois é, gente Ela tá toda lá Toda se achando, né? Mas eu aposto Que a bunda tá Que não cabe um cabelo Com medo Será que vai dar certo? Será que não vai? Né, gente? E na abertura, gente Na vinheta Não sei se é assim Que a gente chama Mas eu acho que a vinheta Ela colocou até o gigolô Vocês acreditam? Pois é Colocou ele E na abertura Onde ela fala Tá imitando alguém Sabe que eu fiquei enojada, gente? Sabe? De pessoas assim Que não sabem Se elas mesmas Não sabem Só sabem Se vê uma coisa Ela quer fazer igual Ah, gordinha Mas é inspiração Inspiração de quê, gente? Inspiração de inveja? Aquela ali Não tem jeito não, gente Não tem mesmo Tá Cada dia pior E vocês viram, gente? A mentira Do caroço Que ela disse Que tinha na garganta Que mentirosa, né? Que mentirosa Caroço nada A voz dela Tá grossíssima Grossíssima Aí fica mentindo Que é o caroço E depois desse caroço Gente, ela não falou mais nada Fez igual a gravidez Né? A gravidez fake Que ela nunca apresentou Documentação nenhuma Gente, eu queria tanto Que a Gabi me processasse Que aí Ela ia ter que mostrar, né? Ter que mostrar A documentação É... Os exames Logo que ela tá dizendo Que tá grávida Né? Ela tinha que mostrar, gente Mas não Ela não mostra Só se for Um exame fake, né? Aí sim Ai, ai, gente Eu fui ver esse vlog Eu tive que... É... A velocidade mais alta que tem Sabe? Pra ir bem rápido Não... Gente, eu não suporto Ver a voz da Gabi, sabe? É uma pessoa Que não é autêntica É uma criatura invejosa Não tenho raiva dela, não De maneira nenhuma Apenas não... Não suporto, gente Como ela, sabe? Que diz que se inspira Em alguém Mas não se inspira Em ninguém Só nas mentiras Dela, né, gente? Só nas mentiras Pra mentir mais ainda E na inveja Porque a inspiração, gente É você ver uma coisa E tipo Ah, que bonito Eu vou me inspirar Mas vou fazer diferente Mas ela não Ela quer fazer igual Ela quer ter aquilo Que a pessoa tem Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo O que eu tô querendo dizer? Não vê, gente Ela se comparar Com a Virgínia Fonseca E cada dia... Ih, gente Lembrando que Ela tá Com 799 inscritos Né? Ela já perdeu Ela tava com 800 Né? Já perdeu E na época E na época da gravidez Aumentou os inscritos Dela, né? Aí depois As pessoas inteligentes Saíram do canal dela Por quê? Porque ela não tem nada Pra acrescentar Pra ninguém Né? Mas ainda tem Aquelas baba-ovo dela Que... Oh, meu Deus do céu, gente O pessoal desprovido De inteligência Mas é isso, né, gente Fazer o quê? Aquele... É aquele ditado Aquilo que não tem remédio Remediado Estar, né? E a pessoa mentirosa Vai ser mentirosa Até o resto da vida É o caso dela Mentirosa E aquela pessoa que... Quer ser rica, sabe, gente? Sem ser Quer ser rica, sem ser Pois é isso, gente Terminando aqui A bela novidade Da Gabi, né? Que todo mundo já sabia Voltando com os vlogs Grandes coisas Né, Taubaté? Uhum Pois é isso, gente Terminando aqui Se vocês gostarem Dá um joinha Não esqueçam De se inscrever no canal Que eu vou agradecer muito, tá? Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau, gente Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau